Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi, time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. xeo 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 xe Madrix E é o batrilho Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Oi a torcida já chegou E o meu time já entrou O juiz oi apitou Bombapete já chegou Sem liga na real O que eu vou te falar Futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar Oi time quando é bom A gente não se mexe Dentinho da baixada Fechadão com Bombapete Oi futebol atualizado Jogadores de primeira Oi time editado Oi não é brigadeira Oi minha mãe Me deixa mais feliz Me trago um Bombapete Comprado na GeoMatrix GeoMatrix Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Bombapete atualizado 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete And I gotta be tall And I gotta be tall A CIDADE NO BRASIL